Eu nunca sei o que é que devo pôr primeiro sobre a música salmizada, mas penso que é muito super salmizada. Salmizada e morar a música, eu tenho sempre aqui. É um prazer estar a tocar nesta sala, é um prazer, parte toda a história que esta sala tem. É a primeira vez que aqui venho, portanto é a primeira vez que aqui torno. Quero apresentar-vos estes queridos amigos. E então, no propécio, nós temos o maravilhoso Luís Comínio. Aplausos 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 Ali o nosso querido Paulo Anteira. Muito obrigado pelo convite por esta oportunidade. E também é uma grande salva. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Vamos então tocar no último tema, que se chama Fundamental e depois voltar a sentar na reunião. Obrigado. 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 Obrigada. 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 Obrigado. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem sido um público, mas eu acho que foi um bom sentimento que eu acabo de dar as palavras. Obrigado. 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 Obrigado.